O pastor Anadir, eu estou aqui no canal do meu amigo André Carpano Eu queria fazer uma perguntinha para a senhora Quem é o youtuber que vai ter o CPF cancelado esse ano? Será que sou eu? Porque se for eu, eu preciso me preparar Comprar o caixão, preparar os serviços fúnebres Que eu quero um negócio de pompa Responde aí Fala André, fala galerinha do canal André Carpano Tudo beleza? Bom, sou Júlio Costa Também tem um canal aqui no Youtube que fala sobre os ônibus rodoviários Galera, é o seguinte, nós estamos vendo aí a pastora Anadir Dando as suas gafas na internet E eu tenho uma pergunta para fazer Quem seria essa pessoa aí que a senhora disse que vai falecer No decorrer até o final do ano aí, né? A gente quer muito saber e ouvir da senhora E o que a senhora tem a dizer Então quer dizer que quem discorda da senhora teologicamente Vai para o Info, né? Já que a senhora disse que faz várias viagens para o inferno E volta, né? Rapaz, você está mais viajando do que eu e dona Dona Nadir, né? Ironizando aí Então é o seguinte Então me coloque no desafio também, né? Eu quero ver se o Deus da senhora é tão poderoso Aliás, a senhora fez uma arsalada esses tempos Falando que alguns criadores de conteúdo iam morrer, né? E tal, e não aconteceu A Bíblia diz De Teronome, se aparecer entre vós um profeta dizendo Assim diz o Senhor, não acontecer Este profeta não foi enviado por Deus Então, quem está errado? A senhora ou a Bíblia? Deixa aí para a senhora esclarecer essa questão aí Que meus olhos viram Sim, senhor, sim, senhor Em uns oito anos isso que eu vi Viu? Eu só não vi Pedro Álvares Cabral Nem a princesa Isabel Mas ela só vê famosa Nem queima esse demônio Jesus Torra Eu conheci Dom Pedro II, Dom Pedro I Estava nos tachos Que pareciam umas caneca De alumínio gigante É um escravo que é pintado pelo pintor Debre Debre Vi ele lá no inferno E também Isso é muito sério Michael Jackson também no inferno Acho que cada um que já viu Michael Jackson Vê diferente Manu Og Torturando Michael Jackson Uma vassoura esse demônio E Michael Jackson se escondia E a boca do Michael Jackson Abriu Com uma ponta Tá tremendo Também Vendia seus órgãos sexuais Eu não sei a maneira Nem quero saber Juan Gabriel Ele estava lá também Embora eu não vi ele A minha casa não entra CD de cantora evangélica pintada Até o próximo vídeo